Música Para fazer 1 litro de loção repelente, vamos precisar de Extrato de citronela, glicerina líquida, álcool de cereais, água mineral filtrada ou destilada. Dentro de um recipiente, vamos misturar 350 ml de água com 150 ml de glicerina. Misturamos bem, colocar 350 ml de álcool. E por último, agregamos 150 ml de extrato de citronela. Misturamos tudo logo a seguir. Guardamos esta loção em recipiente opaco, para preservar as propriedades do extrato da citronela. E todas as vezes que necessitamos, colocamos a loção em um recipiente pequeno para uso diário. E assim podemos curtir mais tempo junto à natureza, sem se preocupar com os molestos mosquitos. Música 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 Obrigado.